Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com o Roblox pra vocês E estamos aqui com o Roblox, só que na temática Minecraft Então já faz o seguinte, deixa aquele gostei, se inscreve aqui no canal e vamos trabalhar nesse mundão aqui, nesse mundão brabo E vamos ver o que a gente tem que desenvolver, deixa eu pegar os blocos aqui, como que faz pra porra? É assim, olha só, eu vou tentar chegar naquele portal ali pra gente ver o que que tem naquele portal ali Consegui pular aqui, beleza, vou colocar um bloco aqui por segurança, vamos minerar isso aqui, o que que é isso aqui? Eu sei que tem uma vaca ali e uma abelha, tá certo, eu vou tentar pegar esses blocos aqui É, é, não dá muito certo não, né? Deixa ele daqui tampado, daqui se eu cortar Olha, papai, beleza, deixa eu abrir meu inventário aqui Eu tenho madeiras, deixa eu voltar lá, acho que a craft table é aqui, ó Presta atenção, presta atenção Papai É, 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 é aqui, pronto Aí, ó Fiz a craft table, vou colocar ela aqui, ó Ah, boizão brabo do norte Aqui nós temos tudo, os blocos Meios blocos Eu tenho que, eu tenho que pegar, eita, toda hora, Bruce Eu tenho que pegar o machadão brabo aqui Machadão brabo, aí o machadão brabo Mano, mano, só Não, agora, presta atenção, presta atenção, olha aqui Olha pra minha carinha e pro, 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 pro macaquinho aqui, mano Só os brabo vai comentar, mano Eu quero ver quem é brabo aqui nos comentários, mano Se você pudesse ser um animal Que animal você seria e por quê? Eu quero saber o porquê, galera O interessante não é saber o que animal você seria E sim o porquê, tá certo? Mano, no final do vídeo eu vou falar qual macaca Qual macaca? Eu tô ficando maluco, meu Deus do céu Qual animal seria, tá certo? Então, eita, ele quase quebrou o negócio aqui Então vamos lá aqui, ó Blocos Ah, tá Onde recursos eu tenho? Olha só, boizão Tem altas mesas aqui, ó Bancada de móveis Ah, beleza, beleza Então faz o seguinte, ó Eu vou pegar esses blocos aqui, ó Aqui é minha mina, velho Aqui é minha mina Porque no começo essas coisas tem que ser de preda Aê, brabo, brabo Acho que já dá pra gente Passar naquele portal boladão lá Quer ver, ó Sete Ô, árvore, você tá dando uma estabanada aqui Já consigo pular? Mano, ele tá além, velho Ah, mano Faltou um, velho Deixa eu pegar uma pedra aqui Faltou um, mano Uma preda Mas, árvore, já falei Você tá estabanando, árvore Você tá estabanando Mano, agora é que só pulou, só pulou Uh! Ô, licença aqui, vaca Eu vou fazer um negócio Espero que você passe pra lá, tá? Você pode prosseguir seu caminho Tá? Ah, olha só Não, não quero vender, mano Ah, não tenho experiência Cartas novas, ó Vamos ver Atualização Training Olha só, mano Ô, se vocês quiserem mandar cartinha pra mim, mano Manda por aqui, ó Tipo, o nome de usuário Mano, Spock Qual é meu nome mesmo? Eu esqueci Deixa eu ver meu nome aqui É Spock Chris, galera Spock Chris Quer ver? Vou tentar Deixa eu ver aqui, ó Ó Aqui, ó Nome de usuário Spock Chris Ó, quem quiser mandar uma carta pra mim, ó Oi Vamos ver se chega pra mim mesmo Mano, só tô sozinho que eu mando carta pra mim mesmo Será que chegou? É, não chegou não Acho que vocês têm que mandar carta nova pra mim Vamos passar aqui no portal Vamos Olha só que bonitinho daqui, mano Tá entendendo? Ó, a manivela rodando, ó Caraca, mano Ô, Sasuke Olha que tem várias coisas, mano Instrumentos Sementes Atacadista Eu queria comprar blocos Bunker Bunker Tá, não Eu queria blocos 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 Aqui, aqui, aqui Aqui tá o mano dos blocos Beleza Eu queria bui Bui Eu queria bui Tudo Ah, mano Peraí Onde que tá Animais Deixa eu ver Aqui tá os animais Oi, Spock Chris Verloja Ovo de gera Comprei uma vaca Não comprei não A vaca cara da Vaca cara da desgranha, mano Não tem nem promoção nesse lugar, mano Ilha Slime Deixa eu ver Eu quero comprar bloco aqui Quero comprar bloco Não, eu quero bui Bui Olha o tanto de coisa, mano Boeira de luxo E você é quem? Você é quem? Hey Verloja Eu não tenho essas coisas Eu vou voltar lá pra minha casa Porque a vida é assim A vida A vida não é fácil não, viu? Olha lá O cara botou na vaca Ô, boizão brabo do norte Vai lá, boizão Vai lá, boizão Vai tirando, mano Vai tirando Tô aqui na minha ilha Eu preciso de bloco, mano Eu preciso de bloco Pera aí, pera aí, pera aí Fábrica Utilidades Blocos Tá, eu preciso Eu já tinha picareta Eu já tinha picareta Ah não, mano Não, não, não Eu já tinha picareta Deixa eu plantar uns negócios aqui Vou pegar aqui, ó, as árvores As árvores Preciso de bloco Preciso de bloco Olha lá, galera Minha vaca capotou o corsa, velho Dormiu A vaca O boizão brabo do norte capotou, velho Capotou o corsa, mano Demorou Tá lá de boassa Eu tô aqui, ó Juntando árvores Porque Galera Eu não tô sabendo Fazer isso daqui, ó Eu precisava De bloco Eu precisava Isso daqui Só que Eu não tô sabendo fazer prancha Prancha de carvalho Como que faz isso? Olha lá, galera Vou trazer o boizão brabo do norte Vem cá, boizão Vem cá, boizão Vem cá, boizão Vem cá, boizão Cuidado aí Não cai não Não cai não, boizão Não cai não Não cai não Aí, ó Ó, ó, ó Tô alimentando a vaca Tô alimentando a vaca Ela tá comendo Tá com fome Olha lá Olha lá Ó, tá feliz Tá feliz Tá na felicidade Minha vaca tá na felicidade Favorito Limão, maçã Mas não tem isso Ela come o que tem, né? Comeu Já tá bom Já tá de barrigão cheio Fica aí Fica aqui na ilha Vinte e nove Volta um Volta um Uma madeira Uma madeira Deixa eu ver O que é isso daqui Vagas Será que ela come vagas? Eu não gosto muito disso não Eu gosto Tá Vou cortar aqui Vaca, licença Aí cortou Agora vem aqui E vamos fazer essas fábricas Cadê fábricas? Aqui Utilidade Bancadas aqui De móveis Construir a bancada de móveis Então, coloca Eita, pequenininho Vamos lá Meu Deus Olha isso Olha isso Manda pra eu colocar o portal chinês Você tá louco, mano Mas família Eu tô aqui junto com a vaca Com o Boizão Brabo do Norte É o nome dela Boizão Brabo do Norte Vamos fazer o seguinte Vocês vão lançar desafios Pra mim E pro Boizão Aqui No Roblox Tá certo? Então lance os desafios E no próximo vídeo Eu vou vir fazendo Os desafios de vocês Tá certo? O que vocês querem Que a gente faça com essa ilha? Isso daqui foi uma pequena introdução Isso daqui pode virar uma série Dependendo de você Pegue o link desse vídeo E mande pra algum amigo No WhatsApp Pra dar aquela ajuda No canal Tá certo? Um beijo Um abraço Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau